O sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era ele, toda a sua vida Vai se perder, que era ele Que era todo dia, vai se perder Que era ele, toda a sua vida Que era ele, toda a sua vida Que era ele, toda a sua vida Se me machucar, quando a saudade não me liga Só tem uma loja que vai me ligar Só tem um fraco, só tem um fraco, só tem um fraco Mas fome, dá um tempo, não vou te tocar Que era todo dia, só tem um fraco Só pra te castigar, quando a saudade bate e vai se tocar Que era ele, toda a sua vida Só tem um fraco, só tem um fraco, só tem um fraco Que era ele, toda a sua vida Não diga que eu não ia gravar Não diga que eu não ia gravar Então, eu vou te dar um fraco, só tem um fraco, só tem um fraco